A Índia lançou o tablet mais barato do mundo. O Akash, que significa céu em Indy, será vendido aos estudantes indianos por apenas 26 euros e ao público por 45 euros. Acesso à internet sem fios, videoconferência e várias outras funcionalidades a uma pequena fração do preço do mais famoso dos tablets, o iPad da Apple.